Há cerca de 5 anos, há 5 anos mais ou menos, em 2016 foram aqui celebrados os 45 anos deste templo, com a presença do nosso querido irmão Cipriano Batista, que foi mencionado várias vezes esta manhã, e que foi um elemento importante na construção deste templo. Ele se dedicou corpo e alma até aos últimos momentos. Na véspera da inauguração, ele esteve aqui até às 2 da manhã, para que tudo estivesse em ordem para o grande dia tão esperado da inauguração, que era um sábado também, 8 de maio de 1971. Como foi mencionado, nessa altura era pastor desta igreja, o meu pai, pastor Francisco Cordas, que veio a falecer 5 meses depois da inauguração, a 7 de outubro de 1971. Esta manhã, queridos amigos, pesados irmãos, ao olharmos nos retrovisores, podemos constatar que estes 50 anos foram anos de luta, de lutas, mas igualmente anos de muitas vitórias. Vários pastores lideraram esta igreja, 14, se os meus dados estão certos. E ao longo dos anos estes pastores puderam, nesta comunidade, contar com leigos de grande valor, leigos de muita dedicação, que foram e continuam a ser a sua força. Esta igreja foi e é uma igreja com visão, uma igreja que deu uma atenção muito especial aos jovens, desenvolveu o aspecto educacional, que ainda hoje perdura e que trouxe grandes benefícios ao seu desenvolvimento. Nunca fui membro desta igreja, mas regularmente tenho acompanhado o seu desenvolvimento e quando nos encontramos em Portugal, consideramos a igreja de Setúbal como sendo a nossa igreja. Alguém afirmou, celebrar o aniversário é olhar para trás com gratidão e para a frente com fé. Sim, é com gratidão que esta manhã, ao longo das várias apresentações, ao longo dos vídeos que foram apresentados, é com gratidão que esta manhã olhamos para trás e agradecemos ao nosso Pai do Céu tudo quanto foi possível realizar durante estes 50 anos, com a sua ajuda. Esse é o motivo principal desta celebração, manifestar nossa gratidão ao Senhor. Ebenazer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Mas é igualmente, queridos amigos e irmãos, com fé, que queremos olhar para o futuro. 50 anos é um período de tempo que tem um significado muito particular no texto bíblico. É o tempo do jubileu. Uma celebração de grande importância no calendário judaico. Encontramos a descrição dessa festividade, dessa celebração, particularmente no livro de Levíticos e igualmente no livro de Números. E nestes livros, o jubileu é apresentado como o momento culminante da vida religiosa, social do povo de Israel. Por vezes, não damos muita atenção a estas celebrações. Eu creio que o livro de Números e Levíticos não costumam ser os livros que lemos com mais facilidade. Com efeito, no livro de Levíticos, está mencionado que cada 50 anos, no dia da expiação, Levíticos capítulo 25, versículo 9, Quando a misericórdia do Senhor era invocada sobre todo o povo, o som da trombeta anunciava um grande acontecimento, que era o acontecimento que festejava a libertação. Com efeito, no livro de Levíticos lemos, A palavra jubileu é uma palavra que vem do latim jubilus, do grego iabelaios, do hebraico iobel, e originalmente o termo iobel, hebraico, significava chifre de bode, do qual era feita a trombeta que era utilizada para convocar o povo nessa altura, nessa comemoração. Todos os 50 anos, o som dessa trombeta proclamava o início de um ano especial para Israel, que era o ano do jubileu. A ligação da palavra jubileu com época de regozijo, época de festejos, de festas, cedeu por associação com o verbo latino jubilar, gritar de alegria, mas curiosamente este verbo é casualmente bem parecido com o termo hebraico iobel. O jubileu permitia a cada um recuperar a posse das suas terras, voltar à comunhão da sua família. Esta lei impedia a marginalização dos mais pobres e a concentração das riquezas nas mãos de apenas alguns. Eu creio, irmãos, amigos, que a prática do jubileu seria bom remédio para alguns problemas da atualidade. Esta celebração lembrava que o homem não é proprietário da terra, mas que esta lhe é simplesmente confiada por Deus. Diz o texto de Levíticos Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Segundo estas disposições, se alguém tivesse sido forçado a vender a sua terra ou a própria casa, no jubileu podia voltar a apoderar-se delas. Se alguém tivesse, por exemplo, contraído dívidas e estava na impossibilidade de as pagar, tivesse sido obrigado a pôr-se ao serviço do credor, podia voltar livremente à sua família e reaver assim todas as suas propriedades. O jubileu tinha igualmente uma vertente ecológica, pois permitia que as terras descansassem e retomassem vigor para novas culturas abundantes. Mas, irmãos e amigos, além daquilo que eu acabo de dizer sobre o jubileu, eu creio que o jubileu é ainda bem mais do que isso. E gostaria, durante breves momentos, esta manhã, chamar a nossa atenção para outros aspectos importantes do jubileu. E quero, sobretudo, salientar que não celebramos unicamente o jubileu deste Templo, mas, sobretudo, o vosso jubileu, o nosso jubileu, o jubileu desta comunidade, o jubileu desta igreja, dos membros desta igreja. Porque isso é a razão de ser deste Templo. Sem essa comunidade, sem cada membro desta igreja, este Templo não teria qualquer valor. Seria, talvez, uma bela construção, como tantas por esse mundo fora, mas nada mais. E lendo atentamente Levíticos 25, texto que descreve o jubileu, podemos ver que esta celebração focava três aspectos importantes que me dizem respeito, que dizem respeito a cada um de nós. jubileu era um tempo para pôr as vidas em regra, em ordem com Deus. Jubileu era um tempo de restauração, era o tempo para restaurar. Jubileu era igualmente um tempo para avançar com fé. O texto diz, contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos, de maneira que os dias das sete semanas de anos te serão quarenta e nove anos. Então, no mês sétimo, ao dez do mês, farás passar a trombeta vibrante, no dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. O jubileu, amigos, irmãos, começa com o dia da expiação. Yom Kippur, que era a festa do perdão, que nos lembra que o perdão é essencial para vivermos em harmonia com Deus. Isso, eu creio, porque podemos correr o risco em nossas vidas de considerar o perdão como algo de garantido. Isso, porque podemos pensar que o arrependimento hoje já não tem qualquer valor. o perdão exige arrependimento, que hoje corre o risco de se tornar em nossas vidas como uma prática do passado. Podemos, igualmente, tornar-nos insensíveis, insensíveis à influência do Espírito Santo em nossas vidas. O jubileu começa com o apelo a buscarmos de novo a nossa comunhão com Deus, a reativarmos em nossas vidas a nossa relação com Deus. Creio que, mais do que nunca, hoje necessitamos dessa reviravolta em nossas vidas. Nosso mundo precisa de uma igreja consagrada uma igreja em comunhão com Deus para mostrar o caminho ao mundo porque essa é a principal razão de nós existirmos. Pois não podemos esquecer que antes de sermos uma igreja somos um povo com uma missão particular. Anunciar ao mundo a necessidade de uma preparação para a breve volta de Jesus. Sim, irmãos, necessitamos de perdão, mas igualmente de consagração. E a minha pergunta esta manhã para mim, para cada um de vós, para aqueles que nos estão acompanhando através da internet, a minha pergunta é estão nossas vidas consagradas ao Senhor, é Ele o centro de nossas vidas. O jubileu é um apelo dirigido a mim, a cada um de nós, para colocarmos nossas vidas em harmonia com a vontade divina. o tempo do jubileu é igualmente e esta mensagem está implícita também no texto que se encontra no livro de Levíticos, capítulo 25, o tempo do jubileu é o tempo da restauração. Santificareis o ano quinquagésimo, proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores, ano do jubileu vos será e tornareis cada um à sua possessão e cada um à sua família. Neste ano do jubileu tornareis cada um à sua possessão. Tudo volta à situação anterior. A restauração significa colocar as coisas como eram antes, na ordem original. Não sei se é o vosso caso, mas por vezes admiramos carros antigos bem restaurados que voltam a ter o aspecto original porque são restaurados com peças de origem. Não sei se é o vosso caso, mas eu gosto muito de ver esses automóveis, esses carros. O jubileu permitia aos israelitas se restaurarem. Permitia aos israelitas voltarem para as propriedades familiares. Voltava ao estado original. Irmãos, queridos amigos, há uma vez sentimos a necessidade de voltar para o essencial em nossa carreira cristã. vivemos dias complicados, nossa cultura está mergulhada no secularismo, Deus não é mais respeitado, os valores morais estão cada vez mais longe do ideal divino e para além dos argumentos e filosofias dos nossos dias, o jubileu convida-nos a voltarmos ao essencial, aos ensinos claros, simples da palavra de Deus. Jubileu é sinónimo de restauração. Mas jubileu é mais. No mesmo texto de Levíticos está implícito que o tempo do jubileu é um tempo de avançar com fé. O ano quinquagésimo será jubileu. Não semeareis, não cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque o jubileu santo será para vós outros o produto do campo que comereis. Se disserdes que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear nem colher a nossa meça. Então eu vos darei a minha bênção no sexto ano para que dê fruto por três anos. Durante o ano do jubileu os israelitas não deviam nem plantar nem semear. as terras ficavam em descanso. E a pergunta legítima é como iriam sobreviver durante esse ano? Havia uma promessa de bênçãos e essa promessa garantia que teriam alimentos em quantidade suficiente durante três anos. Podemos imaginar quanto a fé não era necessária durante esse período para confiar nas promessas divinas. Este jubileu é igualmente tempo para confiarmos. Confiarmos ainda mais em nosso Deus. Dúvidas poderão surgir mas lembremos que o nosso Deus é um Deus omnipotente e para ele nada é impossível. Por vezes nossos planos e sonhos são dominados por nossos pensamentos lógicos nosso raciocínio humano que tem a preocupação de tudo explicar e compreender e isso nos impede muitas vezes de sonhar de avançar. o tempo do jubileu é um tempo de fé a fé de uma criança. Nossos sonhos se forem segundo a sua vontade se tornarão realidade. O novo colégio de Setúbal que tanto desejamos será uma realidade. E certamente tantos outros projetos desta comunidade desta igreja será uma realidade com a ajuda de Deus. Irmãos e amigos celebrar aniversário é olhar para trás com gratidão. E esta manhã queremos olhar para trás com gratidão e para a frente com fé. Jubileu desta igreja os 50 anos desta igreja é o tempo para colocar nossas vidas em regra com Deus. É o tempo para sermos restaurados. É o tempo para avançar igualmente com fé. Mas sobretudo irmãos, amigos, não esqueçamos que o jubileu se manifesta hoje na pessoa de Jesus. Jesus encarna eram os nossos ideais do jubileu. Foi na sinagoga de Nazaré que Jesus afirmou o que lemos em Lucas capítulo 4 a partir do verso 16. Indo para Nazaré onde foi criado entrou no sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro devolveu-o ao assistente e sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus e disse a dizer-lhes hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus é o nosso jubileu. Ele é a festa do nosso jubileu. infelizmente os israelitas nem sempre agiram de acordo com a mensagem do jubileu. Muitas vezes contaram mais com suas próprias forças do que com a força e o poder de Deus. E eu e vós queridos irmãos e amigos. Esta manhã concluindo quero lançar à Igreja de Setúbal o desafio de viver em comunhão ainda mais íntima este relacionamento com Jesus para que os objetivos do jubileu deste jubileu se realizem plenamente em nossas vidas e que Jesus seja realmente o nosso jubileu o nosso libertador o nosso salvador que o Senhor abençoe esta Igreja Amém Amém